Como o Mr. falou, ele nos propôs e soube nos ensinar o que ele queria. E quando a gente vê que o trabalho dá certo, é uma proposta que nos ajuda a melhorar o nosso futebol. Tudo se encaixou mais fácil, a gente continua sempre pra frente. Não é à toa que ele tá rouco, a gente ganhando, ele continua ali cobrando marcação, intensidade. Isso nos deixa ligados o tempo todo. A gente aprendeu a sentir o jogo a todo momento. Então, isso vem fazendo a diferença. E como ele falou, a gente com uma proposta bem organizada, o que a gente tem que fazer é desfrutar do jogo, botar o nosso talento, um completando o outro. Pra gente poder fazer esses grandes jogos e buscar os resultados que estão aparecendo. E isso tem todo o dedo aí também do Mr. junto com a gente, pra gente fazer essas demonstrações de futebol agressivo e ir pra frente. Oi, Marta Moreira, de Portugal, da Agência Lusa. Jorge Jesus, esta é a sua terceira final numa competição internacional. desta é para ganhar e queria saber se já sonha com o Mundial de Clubes, caso vença. Boa noite. Sim, é verdade que esta é a minha terceira final, muito importante. Já tive duas, nas quais perdi as duas, uma por grandes penalidades e outra aos 92 minutos, não me esqueço, uma com o Chelsea, outra com o Sevilha. Vamos ter a terceira. Só perde e só ganha quem lá chega. Quem não chega às finais, não perde, nunca vai perder. Mas chega lá. E só ganha também quem lá chega. Portanto, entre a desilusão e a aldeagem, entre a tristeza e a satisfação, estas duas situações estão muito, estão próximas, não é? Mas nós, em particular, também costumamos dizer, quando se vai a uma final é para ganhar e a gente não quer e pensa a final, com todo o respeito pelo nosso adversário, é pensar em ganhá-la. Mister, boa noite. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Eu vou poupar você de uma pergunta que sua voz já está um pouco abatida, mas eu queria só te falar uma coisa, tivemos uma conversa lá atrás que eu te falava que a baliza de cá, o Flamengo sempre fazia mais gols e está funcionando dessa forma. Uma outra coisa, eu queria fazer uma pergunta para o Everton. Everton, a gente viu o departamento médico do Flamengo recuperando os seus jogadores muito rápido, muito rápido. Você tem uma explicação para isso? Eu queria entender como o departamento médico do Flamengo recupera vocês de uma forma tão rápida. São bons, né? Acho que esse é o diferencial deles. Trabalho integral, junto com... Tem o departamento médico junto com a fisiologia, que depois que está recuperado passa para o campo para poder chegar como uma rasca, chegou hoje, pronto para jogar, sem ter medo, o Diego, voltando de uma contusão muito séria. E meses antes, tem a parte do departamento médico e também tem o profissionalismo dos jogadores, que entendem que tem que se cuidar bem, acreditar e... E pôr tudo em jogo, né? A gente sabe que é um momento importante, precisa de todo mundo ali para estar mais forte. Então, tem que dar os parabéns para esse grande departamento médico. E no médio esforço para estar nos colocando em condições, até em casa eles vão. Então, isso é um conjunto, o pessoal da fisioterapia, o pessoal da massagem, o pessoal que cuida da nossa alimentação, é uma equipe que nos fortalece e faz toda a diferença para a gente entrar em campo e poder fazer o nosso melhor. Mister, Napoleão Nascimento, Momento do Esporte, TV Max, Canal 25. O que é que te deu tanta certeza de colocar jogadores que estavam vindo praticamente lesionados do departamento médico e que entraram em campo e deram o seu máximo? Muito para muitos falaram que seria um risco e você provou que não tem nada disso. Tem que colocar em campo quem é melhor. Bom, a sua pergunta é final, estou de acordo com ela. Eu penso também assim, normalmente eu tendo que colocar aqueles que eu penso que estão em melhores condições. E nós, durante a semana, trabalhamos com os atletas e eu percebi perfeitamente que o Arrascaeta e o Rafinha estavam em condições de poder contribuir com a sua qualidade e com a sua fantasia, um como avançada e outro como lateral direito, que acrescentavam mais qualidade à equipa, sabendo que ambos não iam jogar os 90 minutos. Eu tinha na minha cabeça, tanto um como o outro, durante o jogo, poderiam-os e se calhar iam-os substituir, mas faço o resultado. Deixei-os estar no jogo, mas provaram que o departamento clínico do clube também deu o feedback que os jogadores estavam em condições porque se repararam o Arrascaeta e o Rafinha não tiveram muito tempo sem competir, não tiveram muito tempo parados e, portanto, isso não se mutou muito, se calhar não vai se mutar mais no próximo jogo, no domingo. E, portanto, tu quando tomas decisões, tu és treinador e tens de tomar decisões, tens de saber que estás sujeito a riscos e estás sujeito a crítica, mas, como eu faço sempre, eu penso pela minha cabeça e mais uma vez pensei pela minha cabeça e é assim que eu vou definir as minhas decisões enquanto treinador e estou satisfeito por ambos e também pelo portamento médico do clube. Muito bem, alguém podia dar um cobertor para o Everton Ribeiro, uma camisa seca ou pode ser espasmo muscular também, né? Pode ser, não, parece que é frio mesmo. Parece que ele está tremendo na coletiva lá. Tem um ar-condicionado, uma boca de ar-condicionado gelado ali. Parece que está direcionada para ele.